Oração subordinada adverbial final dá uma ideia de finalidade. Condução às características. Locução para que, condução porque podendo ser trocada por para que, condução que podendo ser trocada por para que e a locução afim de que. Vim aqui um verbo, explique outro verbo. Repare o seguinte, este verbo é o verbo em que possui a locução conjuntiva afim de que, ele é um verbo no subjuntivo, é uma característica da oração subordinada adverbial final. O verbo estará no modo subjuntivo. Vim aqui, oração principal, com a finalidade de que você me explique. Verbo no subjuntivo, locução conjuntiva final, oração subordinada adverbial final. Então, repare, o importante é saber fazer análise separando as orações através dos verbos e conhecer as conjunções subordinativas características de cada classificação. Então, tem que conhecer as classificações, tem que ter uma ideia das conjunções principais, conhecer as classificações, você vai conhecer a semântica das circunstâncias adverbiais e saber, claro, separar as orações, autonomia sintática e semântica de cada frase, ou seja, cada oração, cada elemento que está circulado, que está sendo ligado ao verbo, que são os argumentos do verbo, né? Fez tudo porque eu não obtivesse bons resultados. Fez um verbo, obtivesse outro verbo. Conjunção porque, separo, ele fez tudo, uma autonomia sintática e semântica, eu não obtivesse bons resultados. Outra frase, outra autonomia sintática e semântica, sendo ligada por um conectivo. Esse conectivo eu consigo trocar por para quê? Ele fez tudo para que eu não obtivesse, a fim de que eu não obtivesse. Já sei, então, que essas conjunções dão uma ideia de finalidade. Conjunção subordinativa adverbial final, introduzindo uma oração subordinada adverbial final. Lembrando que as conjunções são chamadas de subordinativas e as orações desubordinadas. Compre a oração que não possui o conectivo, é a oração principal. Compre um verbo, escrevamos outro verbo. Compre um lápis, completou um lápis, sujeito, verbo, complemento. Conectivo o quê? Nós que escrevamos a carta, sujeito, verbo, complemento. Então, duas orações, porque tem dois verbos, sendo ligadas para o conectivo, que dá a ideia de finalidade. Compre um lápis, para que escrevamos, a fim de que escrevamos, com a finalidade de escrevermos a carta. Conjunção subordinativa final, oração subordinada adverbial, temporal, oração principal. Aqui se fala. Sim, bom! Aqui se fala. É muito bom!